Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo moto e carro no cruzamento da avenida Ananeri com a rua D, no bairro Cidade Alta. Segundo informações do motorista do automóvel que seguia pela rua D, ao chegar no referido cruzamento, não percebeu a motociclista. Momento em que avançou a preferencial, ocasionando o acidente. Com o impacto, duas mulheres que estavam na moto caíram, sofrendo algumas escoriações. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas ao hospital municipal. Segundo informações, uma das vítimas está grávida e reclamava de fortes dores na barriga. A polícia militar esteve no local e fez o registro da ocorrência.